Esse é flaga imoral, pra apaixonar seu coração, mais uma composição do Vaqueiro, o Brasil! Quando você apareceu, meu mundo mudou, o relógio travou no tempo e tudo parou. Eu senti que era um amor daqueles pra toda a vida, os meus pensamentos em segundos só repetem você. Quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar, o que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar. É meu anjo azul, minha paixão, minha iloveu, meu mozão. É meu anjo azul, minha paixão, minha iloveu, meu mozão. Quando você apareceu, meu mundo mudou. O relógio travou no tempo e tudo parou. Eu senti que era um amor daqueles pra toda a vida, os meus pensamentos em segundos só repetem você. Quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar, o que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar. É meu anjo azul, minha paixão. Minha iloveu, meu mozão. É meu anjo azul, minha paixão. Minha iloveu, meu mozão. Minha iloveu, meu mozão. Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre, foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de esfora no meu coração Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra boca Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre, foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de esfora no meu coração Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra boca Ô saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ô saudade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra boca Música 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 Ô bagaço bom Isso é fogo e moral Hoje eu tô de boa Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasso pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Hoje eu tô que tô Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Forró no interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que elas gostam Forró no interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que elas gostam Hoje eu tô de boa Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasso pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Hoje eu tô que tô Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasso pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Forró no interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que elas gostam Forró no interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que elas gostam E se faz amagem À rocha, a rocha O paredão E se faz amagem Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dação desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star I see, a vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dação desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky De piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, tudo dançando colado Aumenta o som aí que o flagrinho tá estourado Piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, tudo dançando colado Aumenta o som aí que o flagrinho tá estourado De piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, tudo dançando colado Aumenta o som aí que o flagrinho tá estourado Piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, tudo dançando colado Aumenta o som aí que o flagrinho tá estourado Piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, tudo dançando colado Aumenta o som aí que o flagrinho tá estourado Isso é flagrinho moral Pra apaixonar seu coração, vamos embora Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas eu tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você, eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas eu tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você, eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Tchau, tchau. Isso é fogo e moral, ô bagaço puro, ele é. Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela. A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. Ô, bonito, boa! Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela. A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela. A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela. A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora. Minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora. Isso é flaguimora! Bota pra boeira! Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou o teu homem, eu vim te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Não me mande embora, não sou seu amante Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito E ter você mulher safada pra mim Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quem trabalho e pago sua bebida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Música Do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão, do que adianta ter cavalo e gado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade, até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição, até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada, sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter um cavalo e gado? Do que adianta eu ter um cavalo e gado? Do que adianta eu ter um cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Volta meu amor, volta minha amada, sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Música